Graças e louvores E a falsidade Uma salva de palmas a Jesus Graças e louvores Se venha a todo momento Se venha a todo momento Estenda tua mão pra Jesus E cante ao Santíssimo Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Sacramento Ao Santíssimo Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Nesses dias nós estávamos no retiro de padres Até o pregador dizia Tem dia que a gente prega mal Prega, tem dia que não sai nada E você fala, hoje não vai dar nada Aí de repente chega uma pessoa e diz Naquele dia padre Deus me tocou Para você ver que nós Não somos responsáveis por isso É Deus Aconteceu Numa bênção do Santíssimo Porque por várias razões Eu me descuidei E ficaram só sete minutos E eu lembro que terminou o Redivido e o Evangelismo Eu saí e falei Meu Deus, mas Eu estraguei a bênção do Santíssimo Essa mulher chegou Dizendo para mim Padre Eu estava no momento Que eu iria me matar E matar minha filha Era uma quarta noite E eu não conheci o programa E eu mexi E naquela hora No Santíssimo Algo me tocou e disse Covarde E eu não me matei Por que eu estou contando isso? Porque nós estamos aqui E acreditamos Mas nós não podemos medir Mensurar Milhares de pessoas Que estão acompanhando E os efeitos Desta bênção do Santíssimo Na vida da pessoa É só a pessoa se abrir É por isso Que esse é teu kairós Essa é a tua manifestação Da graça Eu quero que você Nesse momento Abra a sua mão E vamos pedir Senhor A hipocrisia Eu ponho de lado Não é sermos hipócritas Com os outros Eu diria que isso É uma consequência A pior hipocrisia É sermos com Deus E conosco mesmo O que fez? Adão mentiu Senhor A hipocrisia Eu ponho de lado Eu reconheço o erro que fiz É feliz quem foi perdoado Livre da culpa É muito feliz A hipocrisia eu ponho de lado E reconheço o erro que fiz É feliz quem foi perdoado É feliz quem foi perdoado Diga A hipocrisia eu ponho de lado E reconheço o erro que fiz É feliz quem foi perdoado É feliz quem foi perdoado Livre da culpa É muito feliz Eu só tentava Cante ministério Filhos queridos Nessa primeira parte da adoração Eu queria que cada um No trabalho Você que está em São Paulo Salvador Curitiba Rio de Janeiro Eu estou falando Para o Brasil inteiro No seu mundo do trabalho Na sua casa Onde você sente que precisa ser Mais autêntico O verdadeiro Onde você gostaria de pedir Senhor Que a verdade impere Que a verdade liberta Dá-nos a graça da conversão Mostra-nos o teu caminho Senhor E seremos salvos Mostra-nos Senhor O arrependimento E seremos salvos Vamos pedir a Deus Afaste De todo mundo A falsidade A hipocrisia No mundo da política Também na religião Também nos relacionamentos A mentira A mentira A falsidade O moralismo O preconceito O pré-julgamento Senhor Dá-nos um coração misericordioso Capaz de amar Perdoar Todos juntos A hipocrisia A hipocrisia Eu ponho de lado E reconheço O erro que fiz É feliz Quem foi É muito feliz A hipocrisia Eu ponho de lado E reconheço O erro que fiz É feliz Quem foi Quem foi É doado Livre da culpa É muito feliz Graças e louvores Se nem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento E agora Jesus passa por nós Com autoridade Senhor Eu sei que Tu me somas Eu sei que Tu me curas Eu sei que me proteges Repita Senhor Senhor Eu sei que Tu me curas Eu sei que Tu me somas Eu sei que Tu me somas Eu sei que me abençoas Eu sei que me abençoas Cantemos aqui em casa A todos Se você está com uma dor no corpo Se você está com uma angústia na alma O Senhor conhece Todos os pensamentos Peça Senhor Quer deitado Ou quer andando O Senhor Vai agindo O Senhor te conhece Profundamente Filha Por que você chora Filha Então seja bem-vindo Meu de Alagoas Alagoas Que Deus abençoe Tu me conhece Olha pra Jesus Olha pra Jesus Estenda a Tua mão Eu sei que Tu me somas Senhor Diga pra Ele Eu sei que Tu me somas Abençoa 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 Eu sei que Tu me somas Eu sei que Tu me somas Tira todo o espírito do mal Eu sei que Tu me somas Eu sei que Tu me somas Eu sei que Tu me somas Senhor, eu sei que Tu me solta Senhor, eu sei que Tu me solta Estenda a tua mão, filha, para Jesus Senhor, eu sei que me liberta Senhor, eu sei que me liberta Senhor, eu sei que me liberta Filha, eu não sei porque você está chorando Você que está ali no canto, você sabe que eu estou falando com você de óculos pretos Mas o Senhor te abençoe Eu quero que todos que estão ali olhem para Jesus O Senhor me liberta O Senhor me liberta O Senhor me liberta Vai dizendo, o Senhor me liberta 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 Afaste da minha vida mentira Afaste da minha vida mentira Afaste da minha vida falsidade Afaste da minha vida falsidade Coloque em mim um coração puro, Senhor Coloque em mim um coração puro, Senhor Lavai-me e serei curado Lavai-me e serei curado Perdoai-me e serei purificado Perdoai-me e serei purificado Eu quero viver a verdade, Jesus Eu quero viver a verdade, Jesus Senhor Eu sei que me abençoa Peça pra Jesus Eu sei que me abençoa Abra as tuas mãos assim, ó Você que está em casa Abra as tuas mãos No sofá, no quarto, na sala Onde você estiver Senhor, eu sei que me abençoa Com graças e bênçãos do céu Eu sei que me abençoa, Senhor 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 Com sublime e sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Teu amor no seu lugar Venha fé por sofrimento Os sentidos completar Venha fé por sofrimento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos A trindade e o eterno amor Ao Deus, o alegre do Deus A alegria do louvor Ao Deus, o alegre do Deus A alegria do louvor Do céu nos destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus, ó Deus Ó Deus que nesse admirável sacramento Nos deixastes o memorial De vossa paixão Ajudados que por tal veneração Pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Experimente Experimentemos sempre E a nossa eficácia redentora Por Cristo Senhor Nosso Amém Filhos Filhos É tempo de quaresma É tempo de quaresma É tempo de abrir-se a graça de Deus É tempo em que eu e você somos chamados Aumentarmos Aumentarmos Não em quantidade Mas em qualidade Nossas orações Nosso jejum Nossa caridade Exatamente É para frear nossos instintos Voltados a falsidade A mentira E Jesus pode nos ajudar A buscar Sermos mais santos E bem-aventurados Peçamos essa graça Eu quero lembrar Que depois da bênção Como sempre Mesmo saindo Em rede Eu permaneço aqui Como toda quarta-feira Toda vida evangeliza Abençoando até a última pessoa Você que está em casa Onde quer que esteja Estenda a sua mão E toma posse dessa bênção Ó Deus soberano Já te peço Quebrai as muralhas Coloco como intenção O sétimo evangelizar É preciso O Recife O retiro Coloco como intenção Todos os que estão vivendo Essa quaresma Num desejo de verdade Libertação Abençoai Santificai Santificai Uma salva de palmas A nosso Senhor Jesus Cristo Viva nosso Senhor Jesus Cristo Forte e fiel Se eu cair Me ajude a levantar E quando a cruz pesar Faz-me resistir Eu te pedi a levantar Eu te pedi a levantar